Fala galera, beleza? Vamos dar uma pescadinha de leve São agora 6h20 da manhã Vamos pescar até umas 9h Vambora Pegou Pegou galera Corrobali Vagre flicando Vocês viram? Vagre flicando Pegou Pegou galera Deixa o boi Pelo menos tá brigando mais Ficou na areia Pra brigar tem que ser ele mesmo Eita ferro Eita ferro Que já tava na boca dele Pegou 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 galera Era um casal Pegou Nossa Olha a vara aqui Quase quebrando Olha aqui rapaz Caramba Agora é o macho Agora é o maior Eita ferro Eita ferro Olha só rapaz Sinceramente Não deu pra ver Se o outro Também tinha cucurucos Ou não Mas independente Tucunaré Muito bonito Deixa eu grampear ele Aqui pessoal Rapidinho Que eu já vou te soltar Calma 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 Tá aí galera Não sei se o outro Tinha cucurucos Também Se tiver Então era outro macho Vai embora Vai Vamos te soltar Calma 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 Sai bonitinho Vai Será que tem mais ali Nesse cantinho Bateu Pegou 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 Ai soltou Galera tem vários É carduno Estocolará É carduno Olha lá Olha lá É carduno Calma 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 Deixa eu me ajeitar Aqui Vou fazer um arremesso Lá dentro Agora Isso Pegou Ai soltou Pegou Pegou Agora pegou Caramba Caramba Calma 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 Tá na pontinha De novo Caraca É todo macho Cara Todos estão com cucurucos Vem cá Vou te soltar Vou te soltar Vou te soltar rápido Eu quero pegar o maior com você É galera Saindo da pescaria agora São 15 para as 8 Pesquei mais ou menos Uma hora e meia Eu acho Por aí Mas é isso Deu para mostrar os peixes aí para vocês E até a próxima Tamo junto Tchau